Deixou o esplendor da sua glória Pra vir este mundo aqui Estava só e ferido no Golgotá Para dar sua vida por mim Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As antorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura falou-lhe Ao paraíso comigo irás Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As antorinhas não voam Mas se isto não for amor O oceano secou É real Tudo perde o valor Se isto não for amor O oceano secou O oceano secou Oceano secou Oceano secou Oceano secou